Ora bom dia meus amigos, sejam bem-vindos à vida de um camionista, o meu nome é D'Arpoo Ora bem, vamos começar já aqui com um grande problema Um grande problema, este caminhão aqui à frente, na cabeça tem uma Renault S1 Estão aí as matrículas, estou nem aí, estou nem aí, isto é denúncia mesmo e foda-se E este gajo é um homem já com uns 50 e 60 anos e ele estava a mexer na traseira deste caminhão Estava ali abaixado, a mexer nos farolins daquele caminhão quando eu saí Estão a ver? Ele estava ali, ele estava ali, se roubou alguma coisa ou não Eu não dei por falta de nada, que eu fui lá ver e discuti com ele E ele ainda estava cheio de razão, ainda estava cheio de razão Que eu fui ali ao caixote do lixo para pôr o saco do lixo Que por acaso está avariado, aqui é uma merda, não dá para pôr o lixo aqui assim E aí o gajo, o gajo vai embora E quando eu acordei o gajo estava aqui na traseira deste caminhão Que é da Rituânia ou que é isso, e estava a mexer no farolim aqui do lado direito Este velho, este velho estava a fazer isto Isto fica uma égua, caminhão espanhol, está aí a matrícula Uma Renault, ah é azul, cuidado meus amigos, cuidado É um caminhão figurífico, aquilo diz ALC ou o quê É, mas tem no reboque Se meterem o vídeo para trás, fizerem zoom na porta do lado esquerdo Nota-se lá os autocantes que arrancaram É o que diz na lateral do reboque Estão a ver, está aí denúncia logo De madrugada Olha, eu vejo o gajo, eu acordo e vejo o gajo aqui na traseira deste caminhão Aqui azul Ali da O A0 O A0, o que era esta merda E eu vejo o gajo ali e eu pensava que era motorista daquele caminhão Estão a ver ideia, olha, o gajo está a checar o caminhão dele Nisso o velho viu-me a mexer-me Agarrou Conforme o gajo não deve ter visto eu assim do caminhão E o gajo veio devagarinho daqui Passou à frente do caminhão dele para vir para dentro da cabine Mas eu arranquei e andei daqui para lá E encontrei-me com ele Lá na frente do caminhão dele Que eu fui aqui ao caixote do lixo O caixote do lixo está fechado E eu fui aqui e pensava que era outro caixote do lixo mas não é E nisso a gente encontrou-se Quando em vez que o gajo não é daquele caminhão e ia entrar no dele Eu perguntei-lhe o que é que estavas a fazer ali Porquê que estás a mexer no caminhão dos outros? Não tens o teu? E o gajo ainda começou a discutir comigo E avançou para mim Mas quando ele avançou para mim Rapaz Eu sou baixinho mas não sou fraco Já avancei para ele mesmo a discutir aos berros O gajo começou a dizer Ai calma companhia Eu disse calma o caralho Que estás ali a fazer mexer no caminhão dos outros? E o gajo disse Ah não Estava mirando Estava Eu disse mirando Com uma chave de fendas na mão Com uma chave de fendas na mão Eu aí já andei para trás Que eu pensei este doido E ainda me dá aqui com uma chave de fenda na barriga O caralho O caminhão nem sequer é meu E mesmo que fosse meu Não quer nem saber da merda dos caminhões Que é que se fodam a eles E digo assim Não Dei um passo para trás O caminhão que ele esteve a mexer era este aqui Ah está cá tudo Por acaso o farolim Ele estava a mexer no farolim do lado direito Ele está cá o farolim Mas o filho a dar uma matrícula com o H Mas ele estava ali agachado a mexer no farolim daquele Olha que filho de uma égua Já viram meus amigos? Caminho espanhol Está aí as matricas Está aí as matricas Por isso muito cuidado Se pararem numa área de serviço E verem uma Renault AE Uma Renault AE azul Não tem nomes Não lembro se tinha nomes ou não Mas acho que não tem nomes mesmo E é onde há a puxar um figurífico Está aí a matricula É só me terem o vídeo para trás Está aí a matricula Olho aberto com esse indivíduo Olho muito aberto Olha que filho de uma égua Mas é um azul carinho Um azul carinho O gajo estava-se a preparar para roubar o farolim ao outro mano Olha que filho de uma Ah mãe do céu Isto é cada uma que a gente apanha aqui na estrada Enfim O dia começa como? Começa que é uma maravilha já Só alegria, só alegria Feita a denúncia Hoje é sábado Eita maravilha Hoje é sábado Dia 17 de Fevereiro Sabadão São seis da manhã É, eu sei Eu era para ter arrancado às quatro Mas foda-se Não quer nem saber dessa merda para nada Não vou chegar a mais nenhum e não Para que é que eu vou estar a arrancar às quatro da manhã? Ó Arrancar agora às seis Está bom demais Eu era para ir este fim de semana à casa Mas já não vai dar Mas já não vai dar Está a demorar tempo para abrir isto Então as coisas correram mal, não é? Como vocês viram aí no vídeo anterior A gente perdeu um dia inteiro parado E depois além de estar parado ainda fizemos 170 Não, 170 não Deu para aí Deu duas horas e tal, não é? Mas era para aí 70, 80 km Que era mas deu duas horas e tal Ainda fomos mais para norte Para aí carregar a carga que a gente tem Então aí Aí complicam cada vida, não é? Aí complicam cada vida, mas... Enfim Fazer o que? Ah não, minto A gente andou 70 e tal, duas horas Para irmos carregar Chegamos lá A carga foi cancelada E depois ainda tivemos que fazer Mais duas e tal, lá para cima ainda Estão a ver? Que a gente A gente descarregou na França Fizemos duas horas Para ir até a Bélgica para carregar Chegou lá, carga cancelada O outro apanhou E roubou a carga toda para ele Quer dizer, não roubou, não é? Mas... E depois deram-nos outra carga Foi cancelada E depois por fim A única carga que apanhei Era na... Na Holanda E a gente estava na Bélgica Tivemos que ir para Holanda Para encarregar Uma merda Mas enfim... Não é culpa de ninguém Mas quem se fode Já sabe quem é E então foi um dia perdido A quinta-feira Não se fez quilómetros Não andou para lá nenhum E então... Está sendo na quinta-feira Calha andar para baixo A gente dois já estávamos em Espanha A andar em direção a casa Que bosta Susto do caraça Desgraça Sabe o que é? Que eu ontem estava a ver o Simpson E não fechei o Disney Canal da Disney O aplicativo, não fechei Só apaguei o telefone e fui dormir E agora... Estava a abrir o episódio do Simpson Assim à toa Aquilo é o Bart a famar Orra mano Que susto que ele me deu agora Bom... Vamos embora A próxima pragem é Paire Daqui a... Uns 300km mais ou menos Vamos parar em Paire Alguém no almoço Comigo alguma coisa Vamos parar a pão para o fim de semana E siga E é isso Vamos embora então Até já Ora bem meus amigos Cá estamos nós em Paire A gente já parou aqui Para fazer uma pausazita Ah engraçado esta da África Tem uma janela na porta Deve ajudar nas manobras isso Antigamente viam-se muito os caminhos assim Com as janelazinhas nas portas Bom... Vamos fazer aqui a pausa dos 45 Antes de seguir Antes de seguir O objetivo hoje é tentar chegar Am lá bem Para fazer lá a pausa E então é isso Vamos aqui fazer Aqui uma pausazita de 45 Comer um pequeno almoço Comer um pequeno almoço E comprar um pãozinho para voar na viagem E é isso Mais Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui para ver um cafezinho Vai ter para que há algum amigo Para a gente trocar ideia Vamos embora Até já Ora bem meus amigos, estivemos aqui parados aqui no Parque de Lugo, acho que é assim que se chama este parquezinho aqui, já parou para fazer os 45, beber um cafezinho e vamos meter marcha porque a gente ainda pode fazer mais uma hora e meia, se ainda fizesse a pausa já não ia dar para fazer essa hora e meia, então vamos fazer mais uma hora e meia, a ver se a gente consegue chegar lá em Lavena, vamos esperar o fim de semana lá em Lavena, vai embora, a ver se a gente vai chegar em Lavena, faltou das 4 e meia, a ver se ainda tem lá espaço, eu acho que sim, acredito que ainda deve ter lá espaço, este gajo vem lançado, viu, deixa eu passar aí o Marroquino, vai, siga! Aconteceu agora uma coisa curiosa, eu estava ali parado, passaram dois indivíduos, começaram a olhar para mim muito sério, muito sério, muito sério, e então um deles agarrou, pegou no telefone, abriu o telefone, mostrou o outro telefone e apontou para mim, e eu pensei, bom, eu estava a ver o cafezinho e digo assim, deve ser alguém que segue o canal, o que é certo é que eles ficaram uns dois a olhar um para o outro, ali de frente à casa do banho mais ou menos, e eu dentro do caminhão, e apontavam, e abriam o celular e apontavam, e olhavam para o celular e apontavam e falavam e riam-se e tal, mas não vieram falar comigo, então não entendi, foi nada, não sei o que é que eu estava vendo, não sei se é alguém que segue o canal, se reconheceu, mas, meus amigos, se vocês seguem o canal, não é, me veem numa área de serviço, me reconhece, pô, não tem vergonha não mano, vem ver café comigo, troca uma ideia, pode ganhar uma canetazinha, uma fitazinha, que ainda está tendo algumas fitas e algumas canetas, e a gente troca ideia mano, não precisa ficar com vergonha não, por isso eu acho que devem ser isso, não entendi bem, eu não estava, não estava mal estacionado, o carro não está batido, o carro não está arranhado, não falta peças, eu penso que seja isso, eles devem ter reconhecido o canal, do Instagram, por isso é assim, se hoje, dia 17 de Fevereiro, um sábado, por volta das duas e meia da tarde, estava a esperar ali numa área de serviço, e você ficou a olhar e diz, não, acho que é o dano, acho que é o gajo do, meu amigo, venha falar comigo, tenha medo não, não tenha vergonha, porque eu gosto de falar com as pessoas, gosto de beber café, eu tirei um café para mim, tirava para vocês também, de boa, não tem para amanhã não, é, foi meio estranho, eu fiquei ali, fiquei meio estranho olhar para as pessoas, mas pronto, faz o vídeo, mas é assim, bom, mais 120km para fazer, e já chega por hoje, por esta semana, e a gente vai encerrar aqui mais, mais 120km, e a gente vai encerrar, é isso, e depois segunda-feira, não vou perceber o que é que vai acontecer, quer dizer, eu, uma coisa já sei, é para trocar de bloco e vir para cima, mas eu também já disse à empresa, não, eu não vou, trocar de bloco e vir embora, às 9 horas da manhã, 1 e 1, onde a gente chamava-me Tegasol na Q8, às 9 da manhã vai abrir o Mercadona, então às 9 da manhã eu vou lá estar à porta do Mercadona para ir fazer compras, porque, não sei se já falei isso com vocês ou não, mas é assim, eu estava a fazer nacional, e o meu cartão chegou, e alguém veio ter comigo para trocar de bloco, e já trouxe o meu cartão, e eu já avalei para a internacional, ou seja, eu não fazia intenções de ir fazer internacional naquela semana, para mim, era mais uma semana nacional e ia para casa, estão a ver a ideia? Ou seja, eu não trouxe nem comida, nem roupa, para fazer 3 semanas fora, porque a coisa correu mal, e este fim de semana, eu já não consigo chegar a casa, então, acabou, a comida vai acabar agora este fim de semana, e a roupa também, e foi o que eu estive a dizer ao escritório ontem, olha, mas a gente, tudo bem, né, culpa do escritório, né, quinta-feira foi um dia perdido, por causa da, das cargas canceladas, mas, mas, eu fui o que eu estive a dizer ao rapaz, e disse, olha, atenção, segunda-feira, tudo bem, eu troco um bloco, venho embora para cima, mas eu não venho embora, ao menos às 9 horas da manhã, eu vou estar aí, eu vou às compras, para comprar comida para trazer comigo, e tenho que ir procurar aí uma loja, um Lidl da vida, ou uma coisa assim, para eu ir comprar umas t-shirts, umas meias, umas cuecas, porque, tudo assim, não é nada, né, mano, eu não vim preparado para isso, nas outras vezes eu estou preparado, eu trago sempre roupa a mais, desta vez não, desta vez eu estava a fazer contas, ah, uma semaninha, fim de semana estou em casa, mal ou mal, na outra semana estou em casa, ou seja, mal ou mal, eu este vim de semana era para estar em casa, por isso, o que eu trazia dava bem, agora fazer mais uma semana fora, já não tenho, porra, aí não dá, que eu, normalmente eu venho preparado, não estou fazendo transnacional, eu trago roupa suficiente, se tiver que passar 3 semanas, estou de boa, e comida igual, mas agora, desta vez, não, porra, desta vez eu chego bem, hoje é sábado, é, o gajo agora, quando parar, vai tomar um banho e tudo, e já vai ser a última meia, a última cueca, a última t-shirt, é, pelo amor de Deus, não é, aí, aí eu escovo, por isso, segunda-feira eu não vou arrancar, enquanto ainda for às compras, ainda tem que procurar ver se tem algo no Idle, porque o Idle também costuma vender essas coisas tem que ir achar um sítio onde eu possa ir comprar meia cueca roupa e comprar o Mercadona mas o Mercadona não vende roupa, eu acho mas onde vende? o Carrefour vende roupa o Herosky o Gatis vende roupa, também o Herosky, já não sei se vende porque não é costume ir ao Herosky agora o Mercadona não, o Mercadona não vende roupa aí é para lixar, não é? enfim isso é um problema para segunda-feira agora vamos lá embora se não, pior que há cenário se não vê nada, amanhã quando for às bombas tomar banho outra vez vou tomar banho hoje, depois quero ver se vou tomar banho amanhã durante o dia eu vou ter que covar umas cuecas, umas t-shirts, umas meias e fazer à moda antiga, lavar aquilo com gel de banho e depois deixar secar aqui dentro da caminheta olha que merda não queria ter que estar a fazer esse tipo de coisa mas pior que há cenário, vou ter que fazer isso, não é? porque eu não sei se aqui há uma área de serviço para onde eu vou se tem máquina de lavar mas se tiver máquina de lavar, olha só vou gastar, não sei quanto é que é, já não me lembro mas porra, vou gastar dinheiro numa vagem depois, né? secagem, ah pá, porra, que merda situação do caralho não gosto muito assim não assim, fico com raiva quando me acontece isto tipo merdas assim não gosto muito não gosto nada, muito moda é uma boa não importa, vamos embora tão despachada a gente está aqui a mais humor e vida, a gente já para bom, até já agora vai, meus amigos cá estamos nós a senhora área de serviço de Lavena Lavena é aqui que a gente vai parar é aqui que a gente vai fazer o nosso resto de fim de semana nós são quatro e um quarto a gente está com oito horas e vinte e é aqui que vai acabar eu acredito que ainda vai haver muito espaço para nós aqui então vou estar com isso porque este parque ainda é grandinho mais ou menos a gente de atrás ficou aqui uma noite eu acho uma noite o que vai aberto tem espaço para vir para cima quando vem para cima os parques são grandes agora aqui eu ia descer o parque não é muito grande não eu espero apanhar espaço se não apanhar eu estou desgraçado da minha vida já só tenho mais de meia hora para andar meia hora mais ou menos são oito e vinte estou com oito e vinte olha lá do outro lado tem espaço para caras olha agora aqui um gajo chega aqui e já começa a ver o pessoal parado aqui um gajo já desespera olha aqui tudo atrás uns dos outros nossa mas a gente vai ao parque a frente a ver se tem espaço não é mano olha aqui o pessoal que já estou parado aqui ninguém já já entra em desespero quer ver que está cheio cá atrás tinha espaço atrás tinha espaço olha aqui outro parado aqui olha aqui olha aqui já atrás uns dos outros olha lá porra já começa já começa a bater mal da cabeça começa a dar aquele desespero eita olha os caminhos aqui atrás uns dos outros já oh desgraça eita eita porra é já estou arrependido de ter vindo para aqui nossa senhora está um caminhão fazer uma manobra que eu não estou a entender qual é a manobra dele não está um gajo ali a fazer umas marchas atrás assim meio estranhas mas eu já fui embora não sei o que é que ele está a tentar fazer mas tenho um que indo a transmaio um para a oliveira a ver se os gajos estacionam para aí está meio complicado já estava o pessoal aqui parado aqui na beira da estrada aí mano eita porra já estou a ver isto mal parado para mim olha onde é que o pessoal está a começar a parar ó aqui bem em cima está complicado aqui está complicado mano do céu olha 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 não tem onde parar não mas pode ser que tenha lugar lá a frente porque aqui está está muito complicado olha estou a ver um caminhão a sair dois caminhões a sair será que eles acabaram a pausa e arrancaram ou deram a volta ao parque todo e vão-se embora não há espaço tem alguma ideia está complicado a coisa se eu não tiver lugar aqui para parar diga só para mim eu vou ter que passar das das nova horas e complica muito eita masqueira mano é piorou para mim muito muito é que não tem mais nenhum parque para parar daqui até lá daqui até a fronteira não tem mais nada tem a mesma área de serviço mas agora ainda é mais pequenino aqui se esta está cheia a outra nossa não tem espaço não tem aqui nada não ou se eu parar aqui encostado à direita é vou tentar encostar aqui toda a direita é vou parar aqui mesmo e foda-se é será que o gajo consegue passar será que o gajo consegue passar é meus amigos vai ter que ser aqui mesmo atrás aqui deste polaco nossa olha onde é que a gente vai parar não tem mais lugar nenhum está tudo cheio é que eu vou aqui fora para vocês ver olha onde é que aparei vai ter que ser aqui mesmo não tem outra não tem outra quase patica frente aqui não tem outra hipótese não tem outra ideia podia mesmo estar mais podia mas não tem como puxar para cá não tem como tem que ficar aqui mesmo é vai ter que ficar aqui não tem o que fazer não tem o que fazer acabou o horário mano dá para passar caminhões olha é o que há é o que há então vai meus amigos bela bosta de ciclo meus amigos muito obrigado é que eu mesmo que quero endereitar a traseira não tenho espaço para endereitar a traseira agora eu tinha que puxar o caminhão a frente para lá que era para a traseira entrar assim para a perder mas não dá não tem como não tenho espaço é coisas da vida então vai meus amigos olha fiquem com Deus bom fim de semana a todos vocês a gente por aqui fica e é isso em cima da curva oh bonito a gente vai dormir em cima da curva é o fim de semana na curva fim de semana na curva meus amigos fiquem com Deus muito obrigado por apoiar obrigado por seguir obrigado por comentários pelos likes e tudo mais um forte abraço para todos vocês isto é a vida de um caminhonista meu nome é Der Bull fiquem com Deus bom fim de semana fui bye bye